Apertura todo sábado após o Jornal Flech, edição de sábado. Coleção Outono Inverno Piccadilly. Mulher super confortável. E agora vamos transformar nossa assistente em uma linda boneca, usando o tênis pirata. Óculos pirata com matéria-prima contaminada. E minha linda assistente. Abracadada. Com produto pirata, não tem mágica. Não faça de sua vida um show de pirataria. fncp.org.br Chegou o Point, o sistema mais vendido nos Estados Unidos e Europa para a eliminação de verrugas. Point é tão seguro e eficaz quanto o método usado pelos dermatologistas. Point congela verrugas 65 graus negativos. Veja como funciona. Encaixe o aplicador. Aperte o frasco para liberar o gás. Espere 15 segundos para que o aplicador congele. E aplique na verruga por 40 segundos. Point é a maneira mais simples e segura de remover verrugas. Põe a ponto final nas suas verrugas. Com Point. Mais um grande número de mágica. Minha assistente. Lavando pratos com produto pirata. Na sequência. Usará um creme hidratante pirata. Sem nenhum risco à sua saúde. Com produto pirata, não tem mágica. Não faça de sua vida um show de pirataria. FNCP ponto org ponto BR. Quer comprar mais? Muito, muito, muito mais. Então dá só uma olhada nessas ofertas. Alface murcha, 1,50. Iogurte vencido, só 6,80. Mamão mofado, só 2,80. E tem mais. Mexerica passada, só 1,90 a dúzia. Maminha estragada, 8,99 o quilo. Melancia podre, 2,85. Peixe fedido, só 12,90 o quilo. Olha que loucura. Um terço de tudo que você compra, vai direto para o lixo. Coca-Cola, zero açúcar, cada vez mais gente pede. Se provar uma vez, dali pra frente, não esquece. O impossível acontece, eu sou a prova, meu irmão. Você quer mais impossível que chuva de salmão. Eu me amarrei que a Coca-Cola descobriu o que eu quero. É igual a Coca-Cola, mais de açúcar tem zero. Eu tava com fé atrás, hoje me sinto do céu. Eu achava impossível, igual a ovelha da mel. Parece impossível, mas garanto que não. Nessa voz, Coca-Cola pra ficar amarradão. Parece impossível, mas garanto que não. Nessa voz, Coca-Cola pra ficar... Coca-Cola zero. Prove que é possível. Mais um grande número de mágicos. E agora, o ousado cruz da manutenção veicular. Usando peças de reposição de origem duvidosa neste peculiar veículo. Com produtos pirata, não tem mágicos. Não faça de sua vida um show de pirataria. FNCP.org.br Daqui a pouco. Jornal Flash. Edição Meia Noite. Coleção Outono Inverno Piccadilly. Mulher super confortável. 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 Tchau, tchau.